Senhoras e senhores, Marcelo Lobato, Lauro Xandão Falcão Convidados, Mato Lobato, DJ Negrana, Kleber Sena, Rapa! Rapa! Triste história, vou lhes contar E depois de ouvir assim que vou chorar Eu curto muito, muito Que falaram que o dia foi frenético Ele chegou na balada, quando o pessoal soube que ele chegou na balada, não tinha mais show, acabou o show Pois é, tem isso também Você nunca pensou em se disfarçar de algum jeito pra ir pra algum lugar? Já sugeriram isso pra você ou não? Já, mas não rola Eu tive no último show lá no Rio, lá no Noite Carioca E me amarrei lá, tava com a minha esposa e foi muito divertido Vamos mandar bala aqui pra tremer aqui? Vamos levar um som, pô, salve, salve até as horas O programa de qualidade tem que aparecer sempre E aí, mamora? Salve, salve todos os pescadores de ilusões nessa vida, mamora Obrigado, Sérgio Se meus joelhos não doer sem mais Diante de um bom contigo Que me traga fé Que me traga fé Se por algum seguro eu observar E só observar A isquiu anzol, a isquiu anzol A isquiu anzol, a isquiu anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se me tornar menos faminto Que curioso, curioso O mar escuro é O mar escuro é Trará o medo Vai Lado a lado Com os corais mais coloridos Essa vocês sabem, galera Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador de ilusões Se eu ousar 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 Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Um livro Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final O livro Sem final Sem final Sem final E não Fora Na sua zona Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Uma salva de palmas, somos brasileiros Uma salva de palmas, somos brasileiros Ele é do BOP E ele foi fazer um curso de aperfeiçoamento E nesses cursos eles dão um número Tipo no filme, exatamente como no filme E o número dele era 15 E toda vez que o Major chamava ele, 15 Ele tinha que, o pessoal já sabia que ele trabalha comigo Ele tinha que levantar e cantar bem alto Sim, meus joelhos Ficou o curso inteiro assim Falcão, aqui na média ou individualmente Torcem para quem? Por favor Flamengo, quem mais aqui? Flamengo, Flamengo, Flamengo 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 Corinthians Eu pensei que iria ficar calado É, sou fluminense Muito bem, muito bom Perguntas aqui, por favor Aqui, a garota primeiro Por favor, fala Meu nome é Ana Júlia E eu queria comentar e perguntar ao mesmo tempo Porque a mídia faz uma... Mostra uma imagem excessivamente, assim Dos famosos e eles estão falando muito do peso dele A gente está vendo que não é o que todo mundo diz na mídia Eu queria saber como ele se sente Em relação a isso Eu vou te passar para me intrometer Eu ouvi falar uma parada verdade Quando aparece na televisão o cara fica gordo Fica sinistro, fica engaçado É, como eu, por exemplo Tá diferente mesmo, gostei Eu engordo na TV Foi mal, Sérgio, né? Não cabe para todo mundo, né, Sérgio? Nem tudo Não, mas é... Eu já estou até acostumado, já Mas eu ainda tenho que emagrecer um pouco E... Acho que pessoalmente, realmente Pareço bem mais magro, né? Ou menos gordo Não sei Mas eu estou bem Estou... Estou muito bem fisicamente Estou... Tenho que melhorar algumas coisas Perder um pouquinho mais de peso e... Mas eu não ligo muito para o que falam por aí Sra. Ronaldo Se a gente pudesse falar em quilos ou libras Ou o que for Falta muito? Pouco? Quanto? Faltam três quilos Agora, três quilos Depois de perder tanto Não é tão fácil, né? É Depois de perder oito quilos Três quilos é difícil pra caramba Sérgio, posso fazer uma pergunta? De novo, intrometido e tal É... Esse... É... A história do teu joelho e tal Que todo mundo fala, né? O pescador também já canta Tipo assim Essa história do teu joelho Você já resolveu essa parada? Tipo assim Esses pesos a mais Pode detonar teu joelho de novo, assim? A história do joelho Bom, pelo menos o que me falam, né? Os especialistas Parte do princípio de um desequilíbrio muscular, né? Com uma sobrecarga excessiva De um lado Mais que o do outro, né? E eu tive esse desequilíbrio por duas vezes E... E começou também com uma pequena tendinite No tendão patelar E... E daí desencadeou Essa lesão gravíssima Vocês jogam bola? Tem alguma coisa assim? Ou... Não, o nosso time é maravilhoso Você pode olhar pra galera Cachaça um Cachaça dois Cachaça três Whisky quatro Vodka seis Caipirinha nove Show Dia 27 em Campos, Rio de Janeiro 28 em São Paulo, no HSBC 29 Brasília Em abril Dia 4, Volta Redonda Dia 5, Conexões Urbanas, Rio Dia 9, Caldas Novas, Goiás Guaratinguetá, dia 11, São Paulo Daí eles vão pra Europa Embarco pra Europa Dia 18, Lisboa 19, Londres 20, Londres 24, Barcelona 25, Paris 26, Madrid Daí Continuando A viagem internacional Dia 30 de abril Divinópolis, Minas Gerais Maravilha E dá um toque pra rapaziada Que a gente vai estar no Rio Né? Por esses dias agora E vai estar dia 28 De março De março Em São Paulo Com sete vezes Ótimo Mais uma Ó, claro Por favor Meu Ceará Gozará Nova Sol São salve Todo Nordeste Brasileiro São Luiz Gonzaga Saúde Maravilha Sei se Quando Tivinho Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair, caiu sem parar Oh, Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretinou Fazendo cair toda chuva que há Oh, Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Oh, meu Deus, se eu não recebi direito Peço culpa do sujeito Desse pobre que nem sabe fazer uma oração Oh, meu Deus, perdoe esse meu olhos Oh, meu Deus, é só por isso que o sol se arretinou Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Oh, meu Deus, é só por isso que o sol se arretinou O que o sol se arretinou? O que o sol se arretinou? Oh, meu Deus, só por isso que o sol se arretinou E é só por isso que o sol se arretinou A CIDADE NO BRASIL 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 COMPREGOU A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL